Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo. E aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração e as vezes digo, eu te amo. 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 Eu te amo.